Oi, eu sou a Patrícia. Eu invisto em Bitcoin muito antes de chegar aqui no MB. Aliás, você já pensou em investir em criptomoedas a longo prazo? Manter a disciplina de guardar dinheiro todo mês é uma excelente estratégia para construir um patrimônio e garantir um futuro melhor. Estudos mostram que quem investe a longo prazo em renda variável, fazendo aqueles aportes mensais, consegue rentabilidade maior do que quem investe de uma única vez uma grande quantia de dinheiro. É que, historicamente, os mercados financeiros tendem a se valorizar para o passar dos anos. Então, investimentos regulares e consistentes compensam as flutuações de valores de curto prazo, que são aquelas provocadas por eventos econômicos ou políticos. Ou seja, ao investir no longo prazo, você protege seu dinheiro da volatilidade, as flutuações têm menor impacto na sua carteira e aumentam as chances de você se recuperar daquelas eventuais perdas. Sim, essa estratégia vale para Bitcoin e para as outras criptomoedas. Apesar daquela super oscilação super forte dos últimos tempos, quem investiu no longo prazo em Bitcoin, ou seja, há mais de 5 anos, conseguiu uma belíssima rentabilidade. Então, que tal começar a investir hoje mesmo em Bitcoin? Aproveite que a cotação ainda está baixa e os prognósticos são de alta acelerada nos próximos meses. Então, o que você está esperando? Vem pra viver!